Partiu colocar pisca-pisca. Ele é gigantesco. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música A porta do quarto da minha irmã Essa plaquinha é bonitinha, escrito Feliz Natal BTS, né? BTS Army Olha que gracinha Nem digo de quem eu ganhei Tá bom, e eu fiz um símbolo do BTS Ex-boyfriend Ex-boyfriend Thank you so much Pelo menos me deixou bem Sorry, brincadeira Tá levando quem, veterinário? Um pretinho que não dá nem pra ver, meu neninho Meu bebê escandaloso Gente, tem que castrar ele No cio ele fica muito agitado Fica assim, ó Então vamos levar pra castrar E acho que vamos buscar só amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Minha roupa está movimentada Música Você está captadinha Pra gente buscar o que tem, vai ser uma 잔ária Eu não posso deter direito Música Eu sou toda a Coreia do Norte e do Norte Mas não cheio de festa em semana Então cheio de festa Então cheio detil Informações da Rádio Feeja Sete estudantes norte-coreanos do ensino médio Foram flagrados Nsaquinto a série Aumentado Música Indo pra casa agora Amanhã eu pego meu bebezinho Meu nenequinho E amanhã a gente mostra a praça pra vocês Lá de vassoura, gente, que a cidade A gente mora, é uma cidade histórica Que é vassoura, cidade de café Gente, então amanhã a gente mostra pra vocês Porque lá hoje eles estavam cortando a grama A gente tem o chafariz, lá é lindo Assim, chegando em casa, gente, tá um calor Olha só, gente Não sei se dá pra vocês verem o sol Chegando em casa, eu vou limpar a casa Primeiro, depois eu vou montar a piscina Né, porque pra Tomar um banhozinho, né Tem que lutar primeiro, tem que montar a piscina Ai, gente, tudo pra chegar em casa Gente, acabou de chegar a nossa encomenda do mercado livre Deixa eu tampar aqui, né, não pode mostrar as coisinhas, gente O que será que é, gente? A gente vai mostrar pra vocês no vídeo, tá bom? Eu vou, aí eu vou também deixar na tela A gente vai deixar pra vocês na tela Quanto que custou, onde foi que a gente comprou, tá? Foi no mercado livre, mas a gente vai mostrar pra vocês A loja, tudinho, tá bom? Vai abrir aí, que eu não vou conseguir abrir aqui, não Aqui, gente Olha lá, eu vou mostrar pra vocês o que que é Sim, gente É uma mochilinha transparente E vem com... Como é que é o nome? É chaveiro de pompom, gente Que gracinha, gente Eu vou pendurar ali pra vocês verem Olha só, gente, coisinha mais linda Pronto, gente Ai, gente, vou falar pra vocês o que a gente resolveu comprar Por quê, gente? Vocês sabem que teve show do BTS em LA, né? Lá do Permício de Udance Stage Então Ai, eu vi que tava todo mundo Foi no show Tava usando, é, bolsinhas transparentes Gente, eu fiquei com vontade de comprar uma mochilinha transparente Porque eu achei a coisa mais linda Ai, por isso que a gente comprou, gente Eu vou abrir o meu aqui, gente Que é a mesma coisa Pelo bicho também O pompomzinho é da mesma cor Ali É a mesma coisa E o pompomzinho é da mesma cor É a mesma, né? No caso E hoje, mais um dia Agora eu vou buscar o meu nenéquinho Vamos ir lá no veterinário Buscar o meu gatinho Tá bom, gente? A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês Lá da Praça de Vassouras Do Centro de Vassouras Tá bom? Acompanha Continua acompanhando o vlog Então, gente Já chegamos aqui No Centro de Vassouras Tô esperando dar o horário Pra eu poder ir lá no veterinário Buscar o meu nenéquinho Ih, gente Tô cortando grama de novo Mas é... Do lado de cá Já terminaram Agora tô cortando grama do outro lado, gente Pelo menos já Fica limpinho, bonito, né, gente? É, aí tá fazendo uma montagem De negócio lá em cima Não sei o que é não Não sei se é LED Pra iluminar à noite Vou mostrar pra vocês Peraí Gente, como sempre Daqui é bonito A praça Tem esse ladinho Aí tem essa escadinha aqui, ó Tem essa escadinha de madeira Era que eu vim que tem uma... Tinha uma casinha Fizeram? Não tinha, não? Safari Tá desligado? Tá desligado? Não tá ligado Mas só que não dá pra ver aqui pro vídeo, né? Lá tem uma igreja, né? Lá em cima tem uma igreja Ai, gente Se eu morasse aqui Eu não ia sair dessa praça Se eu morasse aqui no centro Fazer um piquenique, gente Ai, gente Uma curiosidade Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali no salão Que foi a gravação? Eu não lembro se foi aqui Ou foi um pouco mais pra cima, gente Fizeram a gravação daquela... Daquela novela Acho que é... Eta Mundo Bom? Acho que era Eta Mundo Bom? Que tinha o Candinho e o Burrinho Gente, quando teve a gravação de Eta Mundo Bom Fizeram ali onde eu mostrei pra vocês Aí eu e minha mãe Estávamos aqui A gente ficou assistindo um pouco da gravação Até que estava aquele Jorge Fernando, né? Aí a gente ficou assistindo um pouquinho Tinha aqueles carros antigos Aí fizeram a gravação ali Porque aqui é a cidade histórica Então... Os prédios... Os prédios são antigos É, os prédios são antigos Estão sendo reformados alguns, né? Então, é... Tem várias novelas da Globus Que foram gravadas em... Em sítios? Em sítios daqui Em sítios daqui Porque os sítios daqui São muito bonitos Gente, é isso Aí vamos ficar fazendo aqui Um pouquinho de hora Aqui na praça Pra depois ir lá buscar o... Ir no veterinário E aí Tchau. 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 Gente, já andamos, andamos, andamos. Já compramos coisa para comer, né? E agora vamos lá buscar o gato na veterinária. Tchau. Tchau. Nez, olha para cá. Gente, paramos aqui para abastar seu carro. Estamos esperando agora. O Nenequinho tá chateado que eu mandei Ele quer falar com a gente não Eu mandei castrar ele Gente, acabamos de chegar em casa A gente A gente penou pra conseguir um Uber Porque a gente sempre tem um Uber Que a gente sempre chama ele Só que aí a minha irmã marcou um dia antes Marcou ontem pra ele Pra ele buscar a gente nove e meia Só que não tava chegando mensagem pra ele Tentou ligar também Parece que o sol tava desligado Aí eu fui até onde o ponto que a gente marcou de ir com ele Nada dele chegar Aí a gente teve que mandar mensagem pra nossa mãe Pra nossa tia Pra conseguir o número de um outro Uber Aí o Uber lá que a gente Um outro lá que a gente já tava acostumada Ele mandou um amigo Ele indicou um amigo dele Aí a gente conseguiu vir pra casa, gente Mas a gente ficou lá Tava desesperada já É, porque a gente tava com um gato E você sabe, né, gente Que é animal que não é acostumado assim Em cidade, assim, com barulhada Ele fica... É... Coisinha Ele passou por um negócio de castração, né Mas a gente conseguiu chegar em casa, gente Graças a Deus, gente Então, pessoal Vamos finalizar esse vlog por aqui, tá bom? Deixa o like de vocês Se inscrevam no canal Ativa o sininho Para o YouTube Notificar o vídeo certinho pra vocês Compartilha o vídeo com os amigos e familiares de vocês Pra ajudar a gente a divulgar o canal, tá bom? Sim, sim, nossas redes sociais estão na descrição do vídeo Eu vou por algum lugar aqui da tela E o link da mochilinha vai estar na descrição do vídeo, ok? E deixa o comentário aí de vídeo que vocês querem ver aqui Se vocês também castram o gato de vocês Se vocês levam no veterinário É, se vocês têm animais de estimação, gente, tá bom? Se vocês já visitaram aqui vassoura Se vocês já ouviram falar também, tá bom? E é isso Beijo E até o próximo vídeo E é isso 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 E aí